Primeiro de tudo, tomar muito cuidado com o tempo, tentar manter a calma, a tranquilidade, eu sei que isso é difícil da gente conseguir, mas naquele momento a gente tem que respirar a fundo, e quando entrar na sala, a primeira coisa que faz quando entrar na sala, olhar tudo que tem em volta, já passa o olho ali, enquanto você está dando bom dia, boa tarde, boa noite para os atores, você já bate aquele olho ali, que você já vai meio que direcionando o que você precisa perguntar, o que você precisa pensar, então assim, eu falo muito a questão da postura também, entendeu? Então você manter uma postura sempre interessada no paciente, entendeu? Evitar de ficar com o braço cruzado, né? Então ficar numa postura como você está prestando atenção naquilo que o ator está te falando, entendeu? Então isso pode ajudar na questão da pontuação, né? Demonstra empatia com o paciente, entendeu? Você fazer as perguntas, você seguir aquele esqueleto de perguntas, entendeu? Não importa, se você perguntar, perguntou profissão, não consta no checklist, segue a outra pergunta, entendeu? Qual que é o motivo? O que que te trouxe aqui hoje? O que que eu posso te ajudar? Ah, eu estou com dor, investiga sobre a dor, bastante sobre a dor, faz as perguntas necessárias, entendeu? E já passa já para as outras perguntas, o famoso vacin, vacinas, alergias, cirurgias anteriores, internações, isso é caso de mulher, antecedentes ginecológicos, obstétricos, entendeu? Porque assim, tudo pode contar a ponto, né? Então você vai, muitas vezes você pode não chegar necessariamente no diagnóstico, na prescrição final, você conseguir fechar o caso, mas se você garantir os pontos anteriores, isso vai somando, vai somando e chega lá na hora, o somatório de tudo pode acontecer.